Testemunhas relataram cenas de horror no momento em que um avião se acidentou na Costa Rica. A aeronave de pequeno porte caiu no domingo com 12 pessoas a bordo. Eu ouvi um barulho muito alto e achei estranho. Então vi o avião através do telhado transparente e me perguntei o que estaria acontecendo. Ele voava muito baixo. A cauda do avião estava em chamas. Muitas pessoas da cidade já estavam lá pensando como resgatar as vítimas. Quando chegamos, gritamos para saber se havia pessoas vivas, se precisavam de ajuda. Não tivemos resposta, nada aconteceu, ficamos preocupados, tentamos nos aproximar, mas as chamas não nos deixaram chegar perto. A aeronave, uma Cessna 208 Carvan, caiu em uma zona montanhosa, perto da localidade praiana de Punta Islita, na costa do Pacífico. Dez turistas americanos e dois tripulantes locais morreram.